Sim, eu senti a paz e a alegria Mas passou, a tristeza agora impera Não, eu não posso viver com essa angústia Então eu vou cantar ela, vou dizer a alegria Volta a alegria Não deixa a tristeza imperar Volta a alegria Não deixa a tristeza imperar Deus, tu és e sempre foi meu guia Deus, traz de volta a minha alegria E diz assim a ela Dê ordem para ela Volta a alegria Não deixa a tristeza imperar Não deixa a tristeza imperar Não deixa a tristeza imperar Não deixa a tristeza imperar